Gente, tô nervosa, eu vou jantar com os pais do meu namorado Não vá Hoje, por quê? Eu particularmente não acho saudável você conhecer os pais do seu namorado antes de concretizar essa relação Eu esperaria pelo menos uns 10 meses antes de conhecer e jantar, eu esperaria ele me pedir noivado Sim, Catarina, eu quero saber quando é que você namorou Não, eu nunca namorei, mas estou falando do meu ponto de vista, o que eu acho Uhum É isso, meu amor, isso que eu acho Mas se você quiser, você vai Se não der certo aí, já não é comigo Nossa, mãe, pra que falar isso? Ô, Catarina, pra ver esse biscoitinho que Nayara fez, tá uma delícia Tá bom demais, né? Nayara, cozinha muito bem Ah, tá bonzinho Agora sim, eu colocaria menos sal Sal, mas nem leva sal? Não, menos açúcar, eu colocaria muito menos açúcar Nossa, não tô mais aguentando o show daquela criança É mãe que não sabe educar isso aí Se fosse a minha filha, nem saia de casa assim Enquanto não aprendesse a parar de chorar, não ia levar pra fora de casa Se fosse minha filha, como não é minha filha, eu deixo lá Véi, não sei que milagre, o médico disse que meu nível de vitamina C tá ótimo O meu nível de vitamina C tá sempre ótimo Não é possível que Catarina vai competir até pelo nível de vitamina C Eu não estou competindo, eu estou falando sobre a minha vitamina C Não é tudo sobre você não, minha filha Ô, véi, e hoje é dia de teste E o que a gente vai testar? O novo iluminador da Shiglan Eu amo os iluminadores da Shiglan Mas esse aqui muda de cor E aí dentro vem três Ah, que lindo Roxinho Ô, gente, eu tô apaixonada nessa embalagem Deixa eu passar em vocês Vem ASMR Vou passar os três no meu braço E vou ver a cor de cada um Não sei se vocês estão conseguindo ver daí Mas daqui eu tô conseguindo ver claramente Eles mudando de cor Esse aqui tá mais pro amarelo Esse é mais pro rosa Espalhei eles mais agora Vou passar aqui Aqui nos olhos também E todo mundo tá fazendo um teste da luz Que é apagar todas as luzes Diminuir a exposição E liga a lanterna do celular Pro brilho ficar mais evidente A gente conseguir ver mudando de cor Olha isso, gente Como o brilho é forte Aí eu fiz esse teste no braço também Pra gente conseguir ver a diferença de cor entre eles Ai, eu tô chocada com o brilho Pô, dá pra ver na luz também, ó Eu nem consegui decidir entre as três cores E eu ia querer levar as três Eu amei Eu amei o tom rosinha Mas eu também amei esses dois outros tons Já era apaixonada pelo iluminador da Shiglan E agora eu sou ainda mais Eu tenho que ajeitar aqui um pouquinho Tenho que me segurar pra não passar no rosto todo Pareceu uma palhaça iluminada Ô, Alice Você ficou sabendo? Sabendo do quê? Dani e Júlio estão de casinha, minha filha Mas não contou pra ninguém Abafei Pedro Oi Eu não ia nem te contar Mas você tá sabendo? Do quê? Dani e Júlio estão de casinha Mas pelo amor de Deus Não contou pra ninguém Porque contaram pra mim esse segredo Beleza Obrigada Pedro, professora, eu tô cobrando atividade Pô, velho, não fiz não Se eu te contar uma fofoca Você pula meu nome? Depende qual é a fofoca Dani e Júlio estão Estão de casinha? Uhum Você não fez atividade não, né? Vou colocar falta Pô, você falou que ia pular meu nome Hum E aí, todo mundo fez atividade? Só Pedro que não fez E ele ainda queria me subornar Por causa de uma fofoca, professora E que fofoca é essa? Posso saber? Que Dani e Júlio estão de casinha Dani, filha da diretora Michele? Essa é a mesma Diretora Michele, você tá sabendo da nova? Nova? Que nova? Que Dani e Júlio do nono beijo Estão tendo casinha? Daniela, Dani, minha filha Dani, sua filha Eita Eu quero saber quem tá evitando Que eu tô de casinha com o Júlio Nandinha, eu acho que Gabriel quer ficar com você, hein? Meu Deus, véi Será que eu fico? Ah, não sei Ele parece ser gente boa, né? Ele é super gente boa Vou lá chamar ele pra você ver Não, peraí, peraí Porque eu vou pedir a opinião da minha mãe Hoje você vai pedir a opinião da sua mãe pra isso Ô, mãe Mãe, cheguei Mãe Oi, Fernanda Vem aqui no quarto Que que foi? Cheguei Quero te contar os babados Minha filha, você me contou só pra fofocar? Ah, você não quer saber dos babados que aconteceu na casa de Ana Paula? Vai, conta logo Vocês vão lá pra casa onde, meninas? Depende, tia Ana tá lá? Aham Se tia Ana tá, a gente vai A gente só vai pra ver tia Ana Fazer o quê, né? Vocês gostam mais de falar com minha mãe do que comigo? Ô, amiga, desculpa Mas fofocar com sua mãe é muito melhor do que fofocar com você Pra assistir essa série? Eu não posso Por quê? Eu assisto essa série aí com minha mãe Eu não posso assistir sem ela, né? Mas é essa série? Nandinha, mas a série é muito pesada Eu assisto com ela, o que que tem, gente? É, mas só tem putada A ginecologista hoje quase que não deixou minha mãe entrar no consultório Aí tive que falar Não, doutora, minha mãe sabe de tudo Não sei o que, vai entrar comigo Tudo que eu conto a ela, vou contar pra você Conto até mais pra ela do que vou contar pra você Ô, Nandinha Oi, Mar Deixa eu te contar o negócio Conte Ah, não, você contou tudo pra sua mãe? Eu conto mesmo Caveiro? Não, mas isso aí eu não vou contar não, pode falar Você jura? Aham, conta logo, vai Tá, eu tava lá no fim da rua aí Você não sabe o que Marcos me contou Meu Deus, Marinha Chegou cedo, hein Foi fazer o quê? Eu passei ali pra comprar um açaí Porque eu tava com desejo É, sempre, todo dia Não, mas hoje eu tava com muito Sim, isso aí é gravidez, porque todo dia é isso Não, hoje eu tava Mulher, você tá toda melada Minha louca tá suja? Aham Ela tá tomando açaí Ah, não me diga Açaí é, né? Ela é sempre tomada Vai manchar sua cara um dia de tanto que você toma esse negócio Eu só te vejo roxa Quem quer ir comprar comida comigo? Que tipo de comida? Tipo açaí Sabia? Não quer comer um hambúrguer, não? Não Uma pizza, uma salada Só quer açaí, né? Aham Então vai comprar sozinha, porque dessa vez ninguém vai Ô, Clarinha, vai comigo na sorveteria aqui do lado Tem sorvete de açaí? Acho que não Tem picolá de açaí? Não Pô, não tem nada na sorveteria? Sorveteria vem de sorvete, Clara No meu açaí eu coloco uma comada de leite condensado Uma comada de açaí Eu boto paçoca, chocolateado Eu coloco em cima Ou seja, uma gororoba menos açaí, né? Porque não tem açaí nisso aí Não, é açaí Aham Um pinguinho de açaí, um toque Ah, tem açaí Bia Será que a gente vai casar um dia? A gente e nós duas? É Ah, se a gente não encontrar ninguém, a gente casa Não, pô, uma com a outra não, né? Com outra pessoa A gente não tem muita sorte no amor não, Laysa Mas vai que, né? Vai que a gente encontre alguém Será que a gente já conhece a pessoa que a gente vai casar? Tomara que não, porque a gente só conhece traste É mesmo Mas se a gente não casar com ninguém, a gente vai ter filho como? É isso que eu tô te falando Se a gente não casar com ninguém, a gente casa nós duas Adota uma criança É, compra uma casa e vive junta Aí vai ter festa todo fim de semana Não, não pode que a gente faça uma criança Pois é, velho A gente tem que tentar ser boa mãe Eu acho que a gente seria uma boa mãe Eu também acho Tô até meio feliz agora que a gente já planejou nosso futuro Se a gente não encontrar ninguém, a gente já tem um plano reserva Só tem um problema Qual? Se uma casar e a outra não, como é que a outra fica? Ih, velho, eu não tinha pensado nisso A gente chama outra pra morar junto Nós duas e a outra pessoa A gente não pode se abandonar não, Laysa Tá combinado, né? Da minha parte tá Da minha também Então pronto Véi, que viagem foi essa? É, velho Deu me livre que é lá com você Vocês pegaram o assunto que o professor Cláudio passou? Eu tenho Nossa, então passa pra mim também Porque quando aquele homem fala, não dá pra entender nada Quem, professor Cláudio? É, velho A dicção daquele homem é péssima E a letra dele também, viu? Porque quando eu olho no quadro Eu não entendo uma frase Por isso que na aula dele todo mundo acha que eu sou míope Porque eu sempre tô perguntando o que que tá escrito Sério? Mano, sério mesmo, velho Aquele homem não devia ser professor Porque ele não sabe nem escrever corretamente Nem falar corretamente Como é que ele quer passar alguma explicação pros alunos, velho? Não tem como Eu não consigo passar 5 segundos na aula dele Eu tenho que ver ele todo dia Nossa, Deus que me livre Por quê? Porque ele é meu pai Seu pai? Uhum Ele é uma pessoa ótima É que eu sou muito chata com isso de professor, sabe? Mas como pessoa, ele é uma pessoa maravilhosa Agora, uma professora que eu odeio Como professora e como ser humano É a professora Kelly, de filosofia Tô zoando, velho Professor Cláudio não é meu pai, não Deus me livre Ah Não, mas a professora Kelly é a mãe dela Ih Nunca mais fala comigo Não, mas como mãe, ela deve ser maravilhosa Fiquei com o menino na festa ontem Sério? Aham, mas ele beijava muito mal Ah É Por quê? Velho, ele não colocava nem a língua Isso é ruim? Quer dizer, é ruim, né? É péssimo Mas mordeu a minha boca, pelo menos Ah, é bom, né? Muito, né? É, muito Porque você não gosta quando morda em sua boca? Eu não gosto, gosto Ah, é a melhor parte do beijo Bora jogar eu nunca Bora, pô, bora Eu começo Quem já fez a baixa, né? Essa aí todo mundo já vai ter feito Ah, todo mundo fez? Eu nunca beijei Nossa Abaixa o dedo, Duda Vou Aqui, ó, tá abaixado Ah, senti susto Qual a menina mais bonita que vocês já ficaram? O meu tem 1,80m Ui, o meu é baixinho Mas ele tinha um cabelo muito lindo E você, Duda? Qual foi a menina mais bonita que você já ficou? Ih, vocês estão ouvindo? Não O pessoal tá tocando Tá tocando, acho que não tocando não, pô O pessoal, olha aí Aqui minha mãe tá me ligando Hoje você é o controle do ar-condicionado Eu sei, eu tô abaixando o ar-condicionado Vou pegar o meu celular agora Velho, já beijei no banheiro Eu já beijei no banheiro químico Que nojo Nunca beijei no banheiro E você, Duda? Não, também não E na escola? Nunca Tão feliz? Nunca, eu nunca beijei Ih, então vai beijar Vai, se liga Olha o que que meu irmão posta Parece um idiota pra isso Não, isso aqui minha mãe já deve ter mandado ele lavar louça, ó Há um tempão, mil vezes, dez vezes E ele não faz nada Sério? Vou mandar isso aqui pra minha mãe Vou logo explanar ele aqui Vai lavar a louça É tudo desleixado, como suja tudo Nossa E não limpa, suja ou não limpa É o que mais suja na casa e não limpa Parece limpinho, cheirosinho, não é, não é, não Ah Não toma nem banho, se duvidar Porra? Não, é porco e burro Parece uma porta Você tá conversando com ele e ele não responde não Sabe qual é a maior nota que ele já tirou na vida? Seis Mentira Uhum Na verdade, isso aí? Não, deve ter tirado uns oito, nove também Mas dez eu acho que ele nunca tirou não Ah, tá E é insuportável, viu Insuportável Você conhece ele? Você conhece meu irmão? Eu não conheço, eu já fiz até banca com ele Era meio chatinho mesmo Ah, chatinho? É um pouco chato, né, se passa Minha filha é mais chata que você, não tem não Oi? Coitada do meu irmão que fazia banca com você Que todo mundo fala que você é chata, se você não sabe Tô aqui conversando com você não tem nem porquê Deve ser pra educação, porque você não sabe conversar Então fica falando do meu irmão Você não conhece nenhum menino pra ficar falando? Você que tava falando mal, eu só concordei Eu posso falar, porque eu conheço Você não conhece? João Vitor, você tem mais caneta? Tenho Você me dá no final da aula? Lá, ele Se quiser me dar agora, também tô aceitando Oxe, lá, ele mil vezes Ai, João Vitor, pelo amor de Deus, leva as coisas sério Fica nesse negócio de lá, ele, lá, ele Lá, ele e eu Lá, ele e eu? O que você tá falando? Ah, lá, ele e você, então Ô, meu Deus, ela tá usando lá, ele todo errado Ah, e você tá usando pra quê? Véi, você tá falando pra eu te dar Eu não quero te dar nada Então é lá, ele Então isso aí é uma expressão homofóbica, viu? Que homofóbica? Mano, vai, eu não só ensino que não presta, né? Ô, peraí, que isso é xenofobia, viu? Sou xenofóbica Lá, ele, não sou xenofóbica? Ô, véi, você tá usando lá, ele errado, pô Que desgra... Ai, João Vitor, eu não te aguento, não Eu vou sentar lá atrás de você Lá, ele Bom dia Bom dia, não Primeiro que esse dia não tá bom E segundo que já passou de meio-dia Oxe Quer ver? Aí, ó, 12 e 6 Tá, né? Já passou 6 minutos, que nem é mais dia Nossa Boa tarde pra você Boa tarde, ô pé de cavalo Ô, Laura, e você faz o cabelo lá na Kelly, né? Faço Perfeito, eu amo ela Você ama? Sim, meu cabelo sempre fica lindo quando eu vou lá Amar ela ou amo o trabalho dela? Ah, não sei, ela é gente boa também Mas ao ponto de você amar Ai, Lorena, eu não sei Amor é uma palavra muito forte, viu? Você fica usando com qualquer pessoa As pessoas que você ama não vão se sentir valorizadas Porque vai virar uma palavra banal pra você e pro seu vocabulário É, parando pra pensar, né? Pensa nisso Pensa nisso aí Ai, Lorena, eu não te aguento, não, véi Perto de mim, então tem que sair, né? Do lado da pessoa que você não gosta de estar perto Você não aguenta a pessoa Mano, eu nunca disse isso na vida Presta atenção no que você tá falando Pra você não magoar os outros Pô, véi, mas eu nunca me leio isso Ah Gente, qual era o e-mail mesmo que era pra acessar? Alguém sabe? Hum, hum Pô, ninguém sabe? Hum, hum E-mail? Você tá prestando atenção no que eu tô falando? Hum, hum Ah, você só ficou nessa de Hum, 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 hum Claro, você distorce tudo Você tá me chamando de golpista, é? Aí, véi, tá vendo?